Música Líahirakne, Hatovsi Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão E a finaltaça Sanana nebê realiza e a posto administrativo lacluo município Manatutu Líahirakne, Hatovsi Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão Líahirakne, Hatovsi Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão Partisipan Cairala Sanana Guzmão E a finaltaça Sanana Guzmão Líahirakne, Hatovsi Líder Nacional Cairala Sanana Guzmão E a finaltaça Sanana Guzmão Jússi Parte Manenian Primeiro lugar, equipa SVF Laclo Segundo lugar, SJP Segundo A Tercero lugar, equipa Tamarín No parte Fetunian Primeiro lugar, equipa SJP A Segundo lugar, SVF B No terceiro lugar, equipa Hadomi Jimmy Fernandes, Zivel da Costa, Xemén Altyazı M.K. Ihr 그녀 Altyazı M.K. Le School Investition Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Dari